Plágeas retinas despencaram da janela dos meus olhos como pano de chão que se açoita em tarde de ventania. Levou consigo a luz dos meus olhos como quem apaga o querosene em noite escura. Fiquei perdida no breu da noite em pleno vendaval. É mentira se eu disser que eu não estou com medo. Desfaço bem, eu sei. Tenho ainda um sorriso pouco e um coração de criança fingidor e debochado. Debocham dos meus temores, acendendo vontades inexplicáveis no meu peito. Iluminam minha cabeça e às vezes até esqueço que acabou a luz. Sinto falta dos meus olhos. Ainda não me acostumei às sombras. E nem sei se um dia me habituarei aos meus enganos. E como todo fingimento tem limite de vez em sempre um suspiro desolado, golpeia esse coração cansado de brincar com a vida e com as suas consequências. Falta minhas forças nesses momentos e deixo pesar minhas pálpebras. Saem mares de suas fendas, mas meus lábios se abrem só para não perder o costume de se vingar da vida. Minha vingança ao sistema e ao destino são minhas mais escritas palavras. Um grito alto na página, branca de uma plataforma qualquer. Uma teimosia engasgada na multidão. Multidão surda! Um grito forte na escuridão, no vazio das horas maratonistas. Me ganham sem esforço. Mas sigo tal qual a tartaruga em sua marcha, constante e resiliente ante a lebre. A constância e a resiliência são adjetivos que aprendi a ter. Não por conveniência, mas por não restar outros que me vista com mais elegância. Sou favelada, mas gosto da fineza. Deixo o escabro e o escândalo para os meus textos. A minha vida, gosto da melodia, da descrição. Uma sequência de jazz no Lange de um bom hotel. Nem sempre foi assim. Minha cabeça. Mas parecia um bloco de carnaval na Cinelândia com o baile funk do Teixeira. Acho que estou ficando velha. Uma velha cega. A velha úrsula dos cem anos de solidão. Essa solidão que sempre me foi companheira. Nem sempre foi boio. Mas presente, constante, fiel. Tão fiel quanto minha mania de seguir e insistindo no impossível. A utopia é minha irmã se amesa. Como me livrar dela? Ando tão cansada de carregá-la comigo por onde quer que eu vá, sonhando de olhos abertos, insistindo nessa nossa querência de enxergar o melhor do mundo? Que bom para isso não são as minhas retinas essenciais. Mas o bobo do meu coração. Criança. Debochado e cansado da escuridão do mundo. Livro, 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques. Um dos maiores livros e, por que não dizer, um dos mais fundamentais da literatura fantástica latino-americana de todos os tempos. Baile da Teixeira, talvez o maior baile da rua, de rua da cidade do Rio de Janeiro. Fica localizado na rua Teixeira Ribeiro, Nova Holanda Maré, maio de 2021. Úrsula, por Adriana Cairos.